Está sofrendo em matemática para o concurso do MP São Paulo? Não consegue saber nem por onde começar a estudar e nem como fazer nenhuma questão? Então esse vídeo, galera, ele é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E estou trazendo uma super dica para vocês nesse vídeo. Dica essa que você vai melhorar absurdamente seu rendimento, não vai mais nem errar nenhuma questão desse tipo. Agora, antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo, inscreva-se aí no nosso canal e ative as notificações, tá? E agora, vamos lá para a nossa dica. A dica de hoje é uma dica bem legal de razão e proporção que a Vunesp, que é a banca que vai estar organizando esse concurso, ama, ama mesmo, ama mesmo. Então vamos lá ver a nossa dica. Mas antes, ó, meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira e a minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Choribola? Siga lá, siga-me no Instagram, troca o like, siga de volta. Vamos começar. Deixa eu mudar aqui para eu aparecer, estar o tempo todo aparecendo com vocês. Choribola? Então, galera, no método MPP que nós desenvolvemos, nós sempre falamos para os alunos que a primeira coisa que você deve fazer é sublinhar. Então vamos lá. Uma loja de doces comprou alguns tablets de chocolate branco e outros ao leite. Então tem os tablets, tablets branco e leite. Num total de 144 tablets. Deu o total. Se há razão, razaão, né? Isso daqui é a razão, né? Entre... Então, olha só. Falou razão, já sabe que o problema é de razão. Tudo bem? Entre os tablets de chocolate branco e os de chocolate ao leite, nessa ordem foi de dois sétimos. Então, o número de tablets de chocolates ao leite comprados foi... Aí você vira para mim e fala Meu Deus, Janato, eu não sei nem por onde começar. Aí é o que eu te falo. O método MPP é sensacional. Você vai ver agora. Primeira coisa. Você sublinhou e já identificou que é a razão. Isso já é 50% da questão, pessoal. Porque antes você ficava sofrendo sem saber. Você lia por ler a questão. Agora você já tem um método para saber o que é a questão. Agora vamos aprender a resolver. Primeira coisa. Volta no que você sublinhou. Primeira coisa. Total de 144. Então, eu vou separar aqui que o total é igual a 144. Tudo bem? Segunda coisa que eu sublinhei. A razão entre... A razão, gente, é uma coisa sobre a outra. Quem a questão falar primeiro fica em cima e quem ela falar depois fica embaixo. Então, a razão entre os tablets de chocolate branco... Vou botar aqui, branco. Opa, branco. Razão branca em cima e leite embaixo. Nessa ordem foi 2 sétimos. Então, a razão é 2 sétimos. Aí ele pede. Então, o número de tablets de chocolate ao leite, ele quer o número que foi ao leite. Tudo bem? Aí você, meu Deus, Janato, como é que eu vou fazer isso? O que eu te falei? 50% já foi. Você já armou. Agora entra o método MPP. Olha pra cá, pessoal. No método MPP, o que nós ensinamos sobre essas questões nesse estilo, que é uma questão de razão, né? Que é uma questão de razão. Anota isso aí. Não deixa de anotar. Olha só. Questão. Esse é o nosso mantra pra questão de razão. Questão. Opa, calma aí. Questão que te dá a razão. Então, coloca o K que vem. A solução. Exatamente isso. Vem a solução. Coloca o K que vem a solução também. Regra do Kadim, se você gostar. Então, esse é o nosso mantra, galera, no método MPP, pra questão que te dá a razão. Então, vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Eu vou até botar o K dentro de um coração, porque a partir de agora ele é o amor da sua vida, tá legal? É sério. Então, o que você vai fazer? Mas, Janato, o que é o K? O K, o nome dele é constante de proporcionalidade. Na real, ele é um número que você vai multiplicar tanto o 2 quanto o 7 e quando somar vai dar 144, tá legal? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. O 2, opa. E o 7. Vou botar aqui o 2 e o 7. Ou seja, o que você vai fazer? Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Então, você vai colocar o K no 2 e o 7 no 2. E o K no 7, né? O K pode ser qualquer letra também. Deixa eu me ajeitar aqui. O K pode ser qualquer letra também, tá? E aí, depois disso, lembra, o total sempre é a soma, tá legal? Vou escrever aqui porque palavras o vento leva. Total sempre é a soma, ok? Total sempre é a soma. Então, se o total é 144, quando eu somar 2K com 7K, isso vai ter que dar 144. Exatamente isso. Isso vai ter que dar 144, tudo bem? E aí, galera, o que vai acontecer aqui? 2 mais 7 dá 9K. 9K é igual a 144. Show de bola? 9K é igual a 144. 9 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, fica 144 divididos por 9. Galera, fazendo essa conta aqui, um cantinho comigo, vem aqui pro cantinho da maldade. Vai dar 1. Aí, 1 vezes 9 vai sobrar 5. 54 vai dar 6. Então, o valor do K é 16. Ok. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. Por quê? Quem ele quer encontrar, galera? Ele quer encontrar a galera do leite. O leite, galera, são o quê? O leite? 7K. Então, pra eu encontrar o leite, deixa eu mudar aqui o slide, pra ficar só a tela. Pra eu encontrar o leite, pessoal, Eu vou precisar de 7K. Ou seja, 7 vezes 16. Quanto dá 7 vezes 16? Galera, 7 vezes 16 dá 112. 7 vezes 6, 42. Vai 4. Soma 112. Então, o número de leite foi 112. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Mas anota aí isso do método MPP que você não vai errar mais. Nunca mais você vai errar. Show de bola? Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês, tá? Deixa eu falar aqui com vocês. Então, pessoal, essa foi a super dica de hoje. Anota isso, porque a Vunesp adora e você não erra mais nenhum tipo dessa questão. Eu tenho certeza disso. Agora, se você gostou, deixa aí nos comentários sugestões. Fala o que você achou dessa dica, se você já conhecia ou se fazia de outro método. Qual método você achou melhor? Porque o melhor método é aquele que vai se adequar a vocês. Tá legal? Nós falamos do método MPP por conta do enorme número, a enorme quantidade de casos de sucesso que nós temos com esse método. E a galera gosta. Show de bola? Agora, você que está se preparando pra MP São Paulo, quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem o link da lista VIP desse concurso. Então, entra na lista VIP. Porque você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da nossa pré-venda e garantir um preço muito bacana pra vir estudar conosco na íntegra. Show de bola, então, galera. Eu estou ficando por aqui. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês e conto com seus comentários aqui pra gente trocar uma ideia. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.